Salve combatente, tá aí um caso típico, né, de estresse confinado, né, isso aí é uma casa do Ultimate Fighter Rússia, onde só tem atleta de MMA, atleta que sabe lutar, tá, é onde chega aí mais perto de um combate real, por que mais perto? Porque tem regras, combate real não tem regras, mas vamos lá, todo mundo estressado, todo mundo confinado, querendo ser o melhor dentro de uma casa, você vai arrumar confusão, vai discutir com alguém que pode ser tão bom quanto você, ou muito melhor do que você, vai ficar na distância, falhar com seu círculo de segurança, aí que falta o conhecimento de cultura de segurança pra muitos atletas de artes marciais, que deixaram de entender os fundamentos básicos da defesa pessoal, mas avançados, Quem quer trabalhar com defesa pessoal hoje, ou ciência da proteção, tem que ter esse tipo de conhecimento, não é só porrada, dentro da defesa pessoal você aprende para evitar sair na mão, você aprende a evitar a trocação, trocar ninguém quer, você aprende a neutralizar injusta ameaça, ou simplesmente apaziguar, acalmar as coisas e ir embora, que é o mais certo, é o mais correto, então nunca fale no seu círculo de segurança, não deixe ninguém chegar perto do seu círculo de segurança, Não se deixe ficar preso pela hipnose da discussão e perder a cabeça, ali a panela de expressão estava pronta para estourar, e estourou em cima de quem? Dele, cruzado perfeito.